Beleza, pessoal antes a gente partir para a próxima etapa, antes eu falei para vocês que a gente pode criar a superfície por loft e usar como auxiliar curvas guia ou linhas de centro, só para vocês entenderem o que está lá antes com linha de centro, pessoal, só vou fazer aqui um modelamento rapidinho aqui, só para vocês entenderem o que seria utilização das linhas de centro, olhem só pessoal, eu tenho um perfil inicial para o loft e um perfil final, ok, deixar os dois selecionados, isso se aplica tanto para recurso quanto o loft de superfície, tanto faz, tá? Ok, olhem só, eu tenho aí o meu loft sem auxílio nenhum, nem de curva guia e nem da linha de centro, ok? Então aqui, pessoal, em parâmetros de linha de centro, eu vou selecionar aqui a minha helicoide, olha só, então, perfil inicial e perfil final, até ele chegar no perfil final, ele tem uma trajetória de linha de centro, olha só, então, esse é o recurso de linha de centro que eu falei antes, tá ok? Só para não ficar nada pendente aí, tá certo? Isso aqui se aplicaria mais em um modelamento avançado, né? de peças, deixa eu dizer que não aqui, mas voltando para o avião, mandem exibir aqui as vistas do avião novamente, ok? Vou pegar uma vista da direita, vou selecionar o plano direito, vou abrir um esboço, vou pegar a ferramenta linha, partindo desse ponto aqui, pessoal, vou desenhar uma linha até esse aqui, horizontal. Cria uma extrusão de superfície de 10mm, no mesmo sentido das primeiras que foram criadas, tá? No plano direito, vou abrir um outro esboço e vou fazer a mesma coisa agora na parte inferior. Agora aqui, ó, vou abrir a pastinha dos planos que a gente criou antes, vou selecionar agora o plano que coincida com o final, né? Onde começa a afunilar a parte traseira do avião, vou abrir um esboço aqui. Vou selecionar essa aresta de superfície que a gente criou antes e vou mandar converter em entidades. Confirma o esboço. Isso aí, ó. Com a ferramenta superfície, eu vou chamar a superfície por loft, partir dessa aresta até aquele esboço lá. Confirma. Ok? Agora eu vou pegar uma vista da direita. Vou abrir um esboço. Primeiro eu vou esconder aqui os planos, tá, pessoal? Vou pegar o plano direito, vou abrir um esboço, vou pegar a ferramenta spline. Partindo desse ponto aqui, uma spline até esse outro ponto aqui, pessoal. Dá um esboço. Clica na spline. Eu vou distorcer ela aqui um pouquinho. Ok? Esse ponto de distorção com essa linha horizontal colineares e essa linha da spline com essa linha horizontal tangentes. Ok? Feito isso, cria uma extrusão de superfície, superfície extrudada, de 10 milímetros no mesmo sentido das anteriores. Seleciona o plano direito, abre um esboço. Ferramenta spline novamente, desse ponto. Agora com a parte inferior. Dá um ESC. Mesmo processo, clica na spline. Vai no ponto para distorção. Distorce ela aqui para baixo. Vou estender um pouquinho para baixo aqui, pessoal. Vou deixar ela colinear. E tangente. Certo? A parte inferior. Agora, com outro ponto, pessoal. Com outro ponto. Eu vou distorcer ele um pouquinho para baixo, para que ele siga esse caminho aqui, né? Certo? E vou estender esse ponto um pouquinho mais para cá. Mais ou menos assim. Vou puxar ele mais para cá ainda. Beleza. Criar uma superfície extrudada, de 10 milímetros, no mesmo sentido que as outras. Feito isso aqui, pode salvar. Criar uma superfície extrudada, de 10 milímetros, no mesmo tempo, 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 no mesmo tempo